Olá, o preço dos alimentos está subindo nos últimos meses e pesando cada vez mais no bolso dos brasileiros. Nem mesmo os itens da salada têm escapado. Tomate, pepino e chuchu estão mais salgados neste mês de novembro. Nas principais centrais de abastecimento do país, o quilo do tomate, que custava em média R$ 1,80, agora vale R$ 6. O pepino também disparou de R$ 1,60 para R$ 10,00 o quilo. Isso está acontecendo devido à variação climática. Períodos de chuva ou de muita seca aumentam os custos de produção. E essa diferença é repassada para todo mundo, tanto para o supermercado quanto para o consumidor. E como as coisas sempre podem piorar, os preços devem continuar subindo nos próximos meses. A dica é procurar por alimentos mais baratos, especialmente frutas e verduras da época. Uma fruta refrescante do mês de novembro é o melão. Além de ser consumido como produto de mesa, vai bem em saladas de frutas, em sucos, em receitas de doces e conserva. Este ano, a safra está boa e acima das expectativas. Na hora da compra, dê preferência aos de casca firme, cor viva, sem rachaduras ou partes moles. E para ser consumido, o ideal é que ceda a pressão dos dedos. Quando em boas condições, o melão dura até duas semanas se guardado na geladeira. As frutas secas fazem muito bem para a saúde e nem é verdade que engordam. De fato, comê-las com moderação pode ser o segredo para não aumentar de peso. Segundo os cientistas, aqueles que ingerem 14 gramas de frutas secas todos os dias têm o menor risco de engordar 2 ou mais quilos nos 4 anos seguintes. Isso acontece principalmente se as frutas secas substituírem outros tipos de lanches menos saudáveis, como batatas fritas, cereais ou sobremesas. Entre as vantagens dos frutos secos, além da riqueza de nutrientes, eles dão a sensação de saciedade. Além disso, são ricos em gorduras insaturadas que aumentam a termogênese, ajudando a transformar calorias em gorduras. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias para o Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau!